Música Elisabeth está toda feliz se nós vamos andar de barco Música Você está emocionado? Música 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 Qual que é a nossa missão aqui em Almada? A Anne tem uma cabeleireira aí que ela conheceu a última vez que a gente ficou aqui e ela quer cortar o cabelo, mas antes nós vamos num restaurante de comida japonesa Rodízio por R$9,90 Música Satisfeitos? Satisfeitos? Mútil? Vamos embora a Holanda agora Acabamos de encontrar aqui um português que pra nossa surpresa é fã do canal já segue a gente desde o comecinho e ele acabou de reconhecer a gente aqui pela rua José Esteves, um abraço José Esteves Música Duas boas notícias A primeira, a minha segunda via de habilitação brasileira que eu pedi pra minha mãe enviar do Brasil Chegou na casa de um amigo que fica em outra cidade, em Setúbal Então eu e meu irmão vamos pra lá enquanto as meninas foram cortar o cabelo A segunda boa notícia é que aquele nosso aluno desaparecido apareceu Nós fazemos todo um processo de orientação chamado pré-embarque Nesse pré-embarque a gente explica tudo o que o aluno precisa saber sobre o que ele pode e o que ele não pode levar na mala que vai com ele no avião na mala que vai no porão as documentações, como que funciona a conexão a gente orienta o aluno a ir com o celular totalmente carregado e desligar o celular no avião porque não tem internet tem internet nos aeroportos, nos ônibus, nos aeroportos dentro do avião não tem mas quando o aluno chega na conexão, nesse caso foi em Amsterdã ele tem que avisar, olha cheguei em Amsterdã meu avião está no horário, vou sair no horário quando chegar na Irlanda, olha cheguei em Dublin, vou passar pela imigração a gente fica monitorando o aluno desde que ele sai do Brasil até ele chegar colocar o pé na Irlanda e a última mensagem que ele mandou foi quando ele estava em Amsterdã ele deveria ter chegado sábado de noite e não soubemos mais dele o Daniel que era o assessor dele, nosso representante lá de Cork ficou esperando ele na rodoviária até as 4 horas da manhã e ele não apareceu aí no dia seguinte de manhã todo mundo ligando para a imigração ligamos para a polícia, ligamos nos aeroportos, nada do aluno quando é meio dia ele manda uma mensagem para o Daniel dizendo que estava na acomodação porque a bateria dele havia acabado isso é bom para vocês saberem que é muito importante ter esse monitoramento com a agência onde vocês estiverem o Daniel foi para buscá-lo na rodoviária, para colocar no táxi, levar até uma acomodação e o coitado ficou lá esperando mas está tudo bem, também não deve mais acontecer estamos aqui em Setúbal, terra do nosso amigo Vitor Duó ele se dispôs a receber, minha mãe mandou para mim a segunda via da minha habilitação brasileira, acabei de vir buscar estamos de volta aqui à Almada e precisamos ir naquele fórum ali é o que eles chamam de... aquele negócio azul ali isso, precisamos ir até lá porque as meninas estão lá para comprar um vestido porque uma amiga nossa vai casar lá na Irlanda e a Anne não tem vestido e nos indicaram esse caminho para chegar lá estamos aqui no meio do mato, mas está divertido fizeram compras? conseguiram achar tudo o que vocês precisavam? ainda falta o vestido falta o vestido ainda? falta o vestido meu Deus, essas mulheres estão no shopping há 6 horas good morning estamos aqui em Oriente, onde é o campus de justiça estou indo finalmente buscar a minha segunda via do meu cartão cidadão espero que eu não perca de novo hoje vai ser um dia bem corrido porque eu estou tentando agilizar a minha carteira de condução portuguesa que facilitaria as coisas para mim lá na Irlanda vamos ver, eu vou mantê-los informados e se tiver alguém na mesma situação eu vou explicar todo o processo quase uma semana aqui em Portugal e parece que eu já estou perdendo minha resistência contra o frio bicho, olha a fila que está até que foi rápido bom, agora estou indo encontrar o Budi com a Elisabete e a Anne eles estão lá na Embaixada da Irlanda aqui de Portugal meu irmão está tentando aplicar para o visto da Elisabete porque o Peru não tem uma relação com a Irlanda ela não pode chegar no país sem ter uma permissão para entrar na Irlanda igual os brasileiros podem entrar e pedir o visto lá, não é? ela não tem uma permissão nem para ir para a Irlanda e isso é uma coisa bacana também de comentar porque inclusive teve um caso de um casal similar ao do meu irmão onde o rapaz é brasileiro com cidadania portuguesa e a moça é peruana e eles estão na mesma situação querendo ir morar na Irlanda opa, o metrô está chegando, espera aí e aí coi, eu vou morar aqui em Portugal o oceano acho, hein? tá brincando é, velho, as coisas estão mais complicadas do que parece ou seja é o seguinte, resumindo toda a obra a esposa do Bud, Elisabete, é peruana e o Bud é português brasileiro, cidadão português eles estão indo para a Irlanda para trabalhar com a gente e para a Elisabete conseguir morar na Irlanda ela precisaria aplicar lá do Peru né? sim ela teria que aplicar no Peru junto com um advogado que fizesse a conexão com a embaixada da Irlanda no México que é o mais perto do Peru seria no México mas como eles teriam que vir para Portugal de um jeito ou de outro que o Bud precisaria pegar os documentos de português que ele ainda não havia pego é, eles aproveitaram para fazer aqui porque aqui também tem embaixada da Irlanda só que pela nossa surpresa o peruano não é permitido entrar na Irlanda sem antes ter um visto de permissão de entrada na Irlanda e para ela ter esse visto ela tem que residir aqui em Portugal ou seja o Budão agora vai ter que procurar um emprego aqui em Portugal conseguir alugar uma casa ter conta em banco eles vão ter que levar uma vida estável aqui a partir desse momento ele vai poder aplicar para o visto da Elisabete poder ir para a Irlanda lógico aí tudo isso tem um tempo né? um tempo para fazer o nosso registro de casamento aqui em Portugal que eles chamam de transcrição de casamento que vão levar de 4 a 5 semanas nós precisamos agendar uma entrevista para pedir o visto de residência dela que só tem para setembro assim a pago que eu vou ligar agora só tem data para setembro e aí estamos em maio só depois disso que a gente pode pedir o visto dela para ficar com turista na Irlanda mudança de planos total mas isso é bom a gente gostaria de dar esse toque principalmente para pessoas de outras nacionalidades acho que vários países da América Latina tem a mesma burocracia né? aí a nossa história vai se encaixar na história de outras pessoas também isso serve para a Irlanda e para a Inglaterra que são países que não fazem parte da lista de Schengen de Schengen de Schengen ou seja é muito mais burocrático então infelizmente tem que passar por todo esse processo agora nós vamos nós estamos a caminho de Setúbal que nós vamos visitar um grande amigo um grande artista que é o Vitor que é um português mas esse capítulo fica para o próximo vlog um abraço um abraço mas olha o que eu achei aqui ó